O que eu posso dizer é muito obrigado e eu tenho certeza que nós vamos fazer a nossa melhor edição da feira no próximo ano. Eu vim aqui para agradecer imensamente o Odel, sua equipe, essas lideranças que estão acreditando nesse projeto, porque ele se torna uma realidade. O basalto, ele tem potássio, ele tem silício, tem magnésio, tem cálcio, cobre, manganês, zinco e outros. É a nossa rocha aqui. Nós estamos num rumo só à busca de uma agricultura sustentável, saudável e com alimento o menos defensivo agrícola. Essa é a verdade.